E o deserto eu venho encontrar Viver cercado, igreja Viver cercado, corrigido, se culpar Sendo impedido, vai Sendo impedido de você vir Eu sei, ei, ei, ei Sei que o meu povo caia sobre mim E Senhor, sei que o meu povo caia sobre nós Se me levará em te confiar E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu venho ver o Senhor Então eu venho ver o Senhor Oh, 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 abre-se o mar E eu passarei Pula-lhe dançando em sua presença Pula-lhe dançando em sua presença Oh, 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 abre-se o mar E eu passarei Pula-lhe dançando em sua presença Por isso eu danço, 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 danço Na presença do rei Pula-lhe dançando em sua presença Pula-lhe dançando em sua presença E quando eu tirei, você vai Oh, oh, abaste o mar E eu passarei com a vida santo em sua presença E quando eu tirei, você vai Oh, oh, abaste o mar E eu passarei, eu passarei com a vida santo em sua presença Chega pra Cunha, por isso Vem, 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 vem Vem, 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 vem Por isso, eu canto, 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 canto na presença do rei E tudo isso vai Por isso, eu vou, vem, 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 vem Vai Na praça Quem tá feliz, diz a mãe Quem sai, diz a glória, é Deus Passa a glória pra Deus, diga, sai, princesa Sai, desânimo Diga, sai, matuba Diga, sai, imposto Diga, sai, espírito do livro Levanta a mão, diga, vem, vitória Diga, vem, alegria Diga, vem, sucesso Diga, vem, espírito do Senhor Então eu direi Vem, 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 vem E eu passarei, eu passarei O nome da santo em sua presença Então eu direi, vem, 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 Mãe o seu vento, na presença do rei Tudo isso é um corpão, né? Tudo isso é um corpão, né? Tudo isso é um corpão, né? Na presença do rei Chico, chico e bem gostinho, chico e bem gostinho Tem gente que vai emagrecer Vamos lá, gente, conversa, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já no ritmo aí, ó Já passou, já tá escutando, hein, gente? Já tá no ventre daqui Tem gente emagrecendo aqui dessa manhã, ó A unção de Deus está preso lá Em nome do Senhor Jesus Enquanto o mal acai por terra Em nome de Jesus a sua vida Em nome de Cristo, amor Joga a mãozinha em cima E vamos fazer uma aula Uma aula pra Jesus, Senhor Rei, Rei, Jesus é meu Senhor Eu disse, 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 Rei, Jesus é meu Senhor Eu disse, Rei, Jesus é meu Senhor Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Para de lheitar na na esquerda A minha frente no baixo E para de peca Para de lheitar, para de peca A minha frente e parada O que é o meu? Sou a pessoa, mulher Em tudo que é a sua Sou a pessoa Segura, segura minha banda Todo mundo pisa na sua, só E pisa na cabeça do dia Me declara Sou mais vencedor E pisa na tua externa Sou mais vencedor Sou mais vencedor Disa na tua externa E você declara Sou mais vencedor Sou mais vencedor Dicença, glória Depressão, glória Angústia, glória Ansiedade, glória Desenferno, glória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Deus Coronavírus, glória Começa, glória Depressão, glória Derrame, glória Ganhar as casas, glória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Reputado Sou abençoado Chega, glória Chega, glória Qual é a pessoa? Porque é Em nome de Jesus En nome de Jesus Chega, glória Chega, glória Aonde eu vou a tua missão Dizem-me lá Aonde eu vou colocar as minhas mãos A minha grande dança e dar Pois não me lembro A minha missão E nos perdarei E nos perdarei E nos perdarei Os brasileiros fortamente Se encherão E a nossa missão E nos perdarei E nos perdarei Com a missão Para a esquerda A minha frente E para a esquerda Para a esquerda Da minha frente Se eu abençoar o que é, em tudo que eu faço, se eu abençoar o que é. Agora você vai apertar o irmão, se não vai na parede. Todo mundo vai ter que você e também que está aqui mexendo. Nós vamos apertar o irmão. Agora você vai. Agora você vai. Direto, direto, direto. Direto, direto. Vamos lá. E esquerda, esquerda. É esquerda, esquerda. Esqueta! 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 Primeiro comigo! Olha porque for a montaça. Nunca precisa! Han. Só uma fila direita! Não precisa de an becoming Ou seja, 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 seja! o seu dever chegar o seu dever melhor o seu dever melhor o seu dever melhor em tudo a tua rua com o seu homem sua mulher em tudo a tua rua o seu dever melhor Eu peço, tristeza, fora, eu peço, fora, doença, fora, em nome de quem? Tristeza, fora, angústia, fora, marguma, fora, desespero, fora, em nome de Jesus, vai, em nome de Jesus, 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 em nome de